Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, funcionários presentes aqui nesse plenário, boa tarde. Boa tarde a todos presentes na galeria. Eu quero dizer para todos que esse final de semana, não, semana passada, para ser bem claro, na quinta-feira passada eu estive visitando o hospital Santa Marcelina, na Zona Leste. E qual não foi minha surpresa? Um hospital de grande complexidade, muito grande e atende a todas as pessoas de qualquer tipo de doença, passando por um perrengue. A Anvisa foi lá e fechou o pronto-socorro. Porque não tem condições realmente de atender as pessoas. Não que eles não queiram atender. É diferente quando você tem condições, mas não quer atender. Outra coisa é quando você quer atender, mas não tem. É muito diferente. E por que nós vemos em tantos hospitais públicos, tanto municipal como estadual, pessoas nos corredores, nas macas, nas cadeiras de rodas, é porque não tem, realmente não tem lugar. Então a Anvisa fechou o pronto-socorro do hospital Santa Marcelina porque realmente não tinha condições. A própria Anvisa reconheceu que é impossível estar recebendo pessoas sem ter condições de atendimento. Qual foi minha surpresa? O Ministério Público foi lá e mandou abrir. Vocês imaginam, a gente já fala das prisões, das nossas penitenciárias, onde cabem dez pessoas, tem quarenta. É a mesma coisa. Se não tem condições, se o Estado não está dando, não está atendendo, não pode ficar aberto, realmente tem que fechar. Porque é muita gente que vai entrando e acaba morrendo. O que pode acontecer ali? Só Deus sabe. De repente é uma infecção, uma bactéria que se instala ali, porque vai entrando só gente doente, sem condições de atendimento. Isso é um absurdo. Então é preciso que o nosso secretário tenha um olhar maior para esse tipo de coisa que está acontecendo. E as pessoas, infelizmente, coitadas, não estão podendo ser atendidas. Porque não tem espaço, não tem leito, não tem como, não tem médico, falta médico, falta pessoal, falta remédio. Enfim, está realmente na UTI a nossa saúde pública. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria deixar aqui também registrado, nobre presidente, é a situação do policial. Eu fiquei muito constrangida, fiquei triste quando a gente sabe de um chefe de família, quando ele chega a esse ponto de tentar, um tentou e o outro suicidou-se, o outro matou, se conseguiu morrer, se matou. Então, a gente fica pensando, será possível que o governador, a segurança pública não se sensibiliza com essas coisas? É uma alma, é um ser humano que tem família. Quem é que põe a cara para bater, para nos livrar do assalto, do sequestro relâmpago, de roubo, de tudo? É a polícia, é a polícia militar, é que está ali com a cara para bater. Mas se esquecem que ele também é gente, que ele tem família, ele tem filhos, ele tem esposa e vive numa pressão. Por quê? O que acontece? O salário indigno, salário indigno de sobreviver. A pressão que sofre. Então, a pessoa vai ficando doente, fica depressivo, não tem condições, às vezes, de responder em casa tudo o que é necessário, porque não é porque não queira, porque é impossível. É possível. E eu fico pensando, até quando nós vamos ver isso? E não é só na polícia civil, na polícia militar, não. Na civil também. Está crescendo muito o número de suicídio entre os policiais. Isso é alarmante, ninguém está dando bola para isso. A gente fica aqui falando, 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 e a gente não vê providências, nobre deputado, telhada. Então, a gente fica, sabe, vou continuar falando, sou solidária a todos os policiais, quer ele federal, estadual, municipal, não importa, nós estamos aqui para unir forças, para ver se muda alguma coisa, porque do jeito que está, não dá mais para aguentar. É muito triste, é lamentável, numa cidade como São Paulo. Eu considero São Paulo uma cidade de primeiro mundo, em vista do que nós temos em todo o Brasil. Mas, sinceramente, é lamentável que os nossos policiais venham sofrendo, sofrendo dia após dia, mês após mês, ano após ano, é sempre a mesma lenga-lenga. Eu já vim aqui, eu já fui embora, eu já voltei, e a mesma história continua, coronel. Até quando? Nós vamos ter, aguentar, quer aguentar isso aí. E vamos falar, sim. Enquanto não mudar, nós vamos falar, vamos reclamar, vamos... E, ó, problema do boi, já falei, que não gosta de ouvir a verdade. A verdade, ela dói, mas constrói. Muito obrigada. Deus abençoe a todos.